Clóvis saiu do interior da Paraíba para tentar um emprego em Goiânia. Acabou vendendo água na rua. Todos que trabalham aqui, entendeu? A necessidade é a briga, né? A região onde o paraibano trabalha tem mais de 12 mil lojas e muito mais camelôs na calçada e até no asfalto. É gente que um dia teve emprego fixo e hoje se vira como pode para sobreviver. Uma pesquisa do Diese revelou que 8 em cada 10 brasileiros que começaram a trabalhar no último trimestre estão na informalidade. Não têm carteira assinada nem contribuem para a Previdência. A informalidade é melhor do que estar desocupado, porque você tem um rendimento. Mas por outro lado, você não paga o INSS e você não contribui para o seu futuro. Os lojistas consideram desleal a concorrência dos informais. Ele acaba não pagando aluguel, ele não paga IPTU, ele não tem uma despesa como tem o comércio formalizado. Ele acaba saindo na frente do comércio formal. Então isso acaba atrapalhando na concorrência. Até o fim do ano, o número de informais ainda deve crescer. Uma oportunidade para quem está desempregado. É época em que o 13º injeta 211 bilhões de reais na economia. E sobra um pouco até para quem está na rua. Quando já chega o final de ano, já dá aquela agonia de vir para cá para poder trabalhar. É um prazer a gente estar aqui e servir a clientela da gente aqui na praça.